E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Orquidário Bela Flor para mostrar para vocês hoje um pouco das nossas catleias floridas. A maioria do nosso cultivo hoje consiste em catleias. Aqui é um exemplo de uma catleia unidrop. É um híbrido muito legal, veio com muita força, quatro botões bem fortes, bonitos, boas de forma. A maioria das nossas catleias são híbridos. Temos algumas espécies, mas a maioria são híbridos. Aqui eu tenho um exemplo de um cruzamento, de um cruzamento de Gutata com Toshiyaoki. Catleia Gutata com BLC Toshiyaoki. Olha só esse daqui. Fugindo um pouco da catleia, é uma orquídea bem legal que é o Psicopse Papilio. Tem um cultivo bem diferente, tem uns truques bem legais que dá para a gente ensinar aí alguns vídeos aí mais para frente para vocês. Aqui é o Sherry Baby. Aqui em cima é o Sherry Baby Sweet Fraganes, que ele é mais escuro e tem um perfume mais forte. Aqui as pintadas, é o show de bola. Olha só, veio com um botão só, mas olha o tamanho. Minha mão é grande. Vou mostrar para vocês aqui onde ela está sendo cultivada. Olha só, no coco. E esse cultivo aqui é um cultivo especial nosso aqui também, que está no palito. É uma invenção do meu sogro. Vou contar para vocês mais para frente a história do orquidário, vocês vão conhecer o meu sogro. Olha só, cultivo no palito. É uma invenção dele. Olha como enraizou. Olha. Aqui um pouco das micro. Está aqui uma vanda também, Robert's Delight. Duas hastes, né? A outra haste está aqui por trás aqui. Vou ver um detalhe. Eu vou tirar ela para vocês verem melhor. Olha só, tirando ela aqui. Olha só, sensacional. Espetacular. A outra haste está aqui atrás. É isso aí, pessoal. Isso é um pouquinho só do que a gente tem florido aqui, tá? Esse espaço aqui, que vocês estão vendo aqui, o painel com a bancada, é um espaço onde a gente escolheu para trazer um pouco das catleias que estão floridas, das vandas, para deixar um showroom simples aqui, no geral aqui, viu? E aí a gente tem a estufa onde engorda os botões, para quando encontra os botões, a gente vai separando todos os botões e para depois passar para a bancada aqui o que está florido, separar o que vai para a venda, tá? É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Deixa o curtir na página nossa aí. Quem não está inscrito, se inscreve, tá? E ative as notificações. Valeu. Um abraço a todos.